Fala pessoal, Chique na Bota, espero que sim, e a notícia acontece com certeza, no momento possível, eu sou o parceiro de sempre, Fabiano Cavallari, parece, e sendo sempre a Santíssima Trindade, a senhora junto ao apoio de vocês. Obrigado a todos que de alguma forma colaboram com o crescimento desse canal. Ficha anterior, onde parou? Atualização sobre desfalques para amanhã, no caso ontem sábado, 17 de fevereiro, Monteral e meu filho, de 2024, olha só, Luizinho, Claudemir, Lucão, Luiz Felipe, todos na outra ficha fora, no total são sete desfalques, além dos quatro acima, já estavam confirmados fora e seguem fora, Hilário, Maranhão, Alain, virando a ficha, Lopes, Bruno, assessor comercial, uma mensagem de texto, no grupo do WhatsApp, Alessandro, no caso, assessor comercial, futebol clube, sexta-feira, 16 de fevereiro, 24h, às 11h09 da manhã. E aí, tem mais aqui na Bota, ou frente ao jogo contra o São José, que foi ontem também, Campeonato Paulista de Futebol, Série A2, 224. E aí, tem mais aqui na Bota, a Bota, a Bota, a Bota, a Bota, a Bota, a Bota,